Estamos de volta com mais um episódio de The Journey, manos! E antes de começar esse episódio, não esqueça de deixar o seu like, apoia muito a série e também compartilhar o vídeo para os seus amigos, para eles se inscreverem no canal e a gente chegar a 600k, que é a nossa nova meta. Então bora lá! Se você não assistiu o episódio passado, mano, é só clicar aqui, ó. Eu vou deixar todos os episódios até agora lançados na descrição e também clica aqui no cardzinho para você não perder nada, porque a série tá embaçadíssima e vamos continuar a história de Alex Hunter e seus amigos. Bora! Bom, estamos aqui no menu, galera, e no episódio passado a gente teve aquela derrota meio chata, né? Que deixou a Real Madrid aí em sexto lugar. E o Real Sociedad que ganhou da gente foi para a segunda, então temos que nos recuperar desse episódio aqui. Vamos ver o que nos espera aqui pela frente já é treino de cara. Então bora treinar essa finalização que tá difícil, hein? É um treino de finalização meio diferente, né? A gente vai ter que passar pelos obstáculos. E? Ah não, mano, não é possível! É sério que vai sair chute assim escroto? Não, né? Hunter, levanta. Pelo amor de Deus, levanta. Faz esse gol agora. Vai! Nossa, pelo menos acertou o alvo. Joaquim Hunter é mais tranquilo de finalizar, mano. Não sei o que tá acontecendo com esse Hunter aqui, tá zicado. Passou. Vai! Pensei que ele ia perder. A esquerdinha dele é muito ruim. E no outro The Journey era boa demais, né? Não sei se vocês lembram. Boa, pelo menos acertou. Vai, vamos lá, vamos Hunter. Vai de esquerdinha de novo. Acerta o gol. Isso! É melhor garantir, né, os pontinhos do que perder. Então vamos bem tranquilinho mesmo. Agora vai de direita. Ah, velho. Para, né? Ainda assim, a gente tirou excelente. E a última chance aqui, desse treino de finalização. Vai, acerta. A trave. Beleza, tiramos A. E agora é treino de chute de longe. Eu não sei se vocês estão notando, mas tá tendo muito treino de chute, mano. Porque foi uma das paradas que mais mudou nesse FIFA, né? O FIFA 19 teve muitas mudanças no chute, na finalização. Então eu tô notando aí que no próprio The Journey tem vários treinamentos de chute pra galera acostumar. Essa é a verdade. Pra gente pegar a manha do chute. Aí, ó. Ó, o Hunter já tá ficando bom, mano. Vai, Hunter. Lá em cima, vai. Nossa, golaço. Só faltou acertar o alvo mesmo. Vamos ver se a gente acerta lá em cima. Como é que não acertou, mano? Entrou lá naquele cantinho e não foi? Vamos. Ai, isso foi feio demais. Bora, tem que acertar lá em cima no alvo. Ah, Hunter. A bola dele escapa um pouquinho pro lado. Vai agora. Boa! Agora mandou bem pra caramba e tiramos um B nesse. E tá aí, tiramos A e B. Foi um bom treino, hein? Foi um bom treino. E ainda não temos desafio bloqueado aqui, né? Bom, chegou o dia de jogo aqui contra o Getafe, mano. O Getafe... Vamos dar uma olhadinha rapidinho na tabela. Getafe está em que lugar? Está em... Não. Em último, caraca, é a chance de a gente recuperar aquele jogo perdido. Bora pro jogo. Espero que nesse jogo aconteça tudo bem. O Hunter faça gol e a gente vence. E tá aí, começa a bola. Quer dizer, começa o jogo, né? A bola começa com o Real Madrid. É isso que eu quis dizer. E vamos lá, vamos buscar a vitória, hein? Tô controlando os mentores, galera. Vamos lá, Hunter. Pedalou. Toca no mito. Casemiro. Fez o gol no jogo passado. Bale. Já levou na velocidade. Direitinha, bateu! Quase. Bale. Tocou na frente. Foi um pouquinho forte. Mas, olha, se acerta o passe, o Hunter sai na cara do gol. Olha aí, Carvajal. Saiu errado na bola. Pode fazer o gol. Álvaro chegou na frente. Sai, cortou arra. É o Navas do gol. Ele pegou e o Carvajal não deixou a bola sair. Quase que o Real toma o gol. Bale. Leva na velocidade. Toca no Hunter. Vamos, Hunter. Achou o Casemiro. Casemiro. Devolveu no Hunter. Hunter. Vai, chuta cruzado. Bateu. Bonito. Pegou o goleiro. Quase. É escanteio. Vamos procurar o Hunter. Vai, cruzamento do Bale. Que bola perigosa. Escanteio de novo. Bora, Bale. Cobrou. Meteu lá na frente da área. Agora sai o Xixi Zola. É um fome do goleiro, cara. Vai chegando o Getafe na ponta. Vamos, Modric. Que isso? Olha a bola que o Modric recuou, mano. Não. Tira daí. Girou. Bateu. Navas. A defesa dá uns bugs loucos, mano. E é escanteio para o Getafe. Cobrar a bola lá no meio da área. Tem que tirar. Escanteio de novo. Bora lá. Mais um escanteio para o Getafe. A bola vai no mesmo lugar, praticamente. Tira dali o Sérgio Ramos. Bola para o Hunter. Tem o Ascensio. Ele tocou na frente para o Ascensio. O Ascensio vai chegar. Já fez a primeira fintinha aqui. Conseguiu, perdeu, né? Conseguiu perder, na verdade, o Ascensio. Pelo amor de Deus. Olha o Getafe chegando. Álvaro. Sérgio Ramos. Bem, Sérgio Ramos. Que isso? Entregou o passo. Olha o chute. Nossa, jurava que ia ser gol do Getafe. Mano, está muito difícil controlar vários jogadores ao mesmo tempo. Sem ser o time todo, né? Fica muito confuso. Eu vou, depois, no próximo jogo, testar só controlando o Hunter. Não dá, mano. Vai vindo de novo o Getafe. Sérgio Ramos está na marcação. Vamos, Sérgio Ramos. Sai o cruzamento. Vai lá. E sai, Navas. Que perigo. Olha aí, Angel. Tocou atrás. O passe vai chegar. O Getafe bateu. Navas fez um milagre, mano. Escanteio para o Getafe. Cobrou. Botou... Ah, ele tira bem o Casemiro agora. Olha o passe. Casemiro está ali. Vamos pegar esse contra-ataque. Vai. Hunter. Vamos, Hunter. Leva na velocidade, Hunter. E dá uma adiantada boa na bola. Tem aqui chegando o Casemiro. Casemiro. Toca aqui no Bale. Bale. Tem o cross. Cross. Passou. Ai, o cross é lento demais. Olha aí, bolão. Para o Bale. Bale entrou na área. Toca. Não, Bale. Toca. O Hunter está com risco de ser substituído. Olha o Getafe. Vai passando a bola. Vamos, Casemiro. Boa. Isco. Toca no Bale. Agora pode rolar um bom contra-ataque. Bale. Muito lento. Casemiro. Ascensio. Olha o Bale. Que bolão. Bale, pode fazer. Chega, Bale. Ai, não conseguiu alcançar. Outra chance desperdiçada. Bola na frente para o Bale. Bale. Domina. Toca no Hunter. Hunter. Tem muita marcação. Puxou bonito. Leva a perna esquerda. Está difícil achar espaço. Vamos passar lá no Bale. Bolão no Bale. Bale. Leva. Sai do primeiro. Mano, olha a marcação do Getafe. Vamos girar essa bola. Vamos ter que girar. Calma. Modric. Leva. Toca no isco. Isco. Acha o Hunter. Hunter bateu. Para fazer. Eu pensei que a bola não ia entrar, manos. Mas foi. Dá até um alívio. Tem que tirar essa zica, cara. Que isso? Jogo difícil. Hunter faz o gol. Cai no braço da galera ali. Dos seus parceiros. E a bola foi de quem? Foi do Modric? Ou foi do... Foi do isco, mano. Que passe. A finalização dele foi muito boa também. Porque a gente estava sem ângulo. Vamos ver o replay aí, ó. Ele bateu virando ali. E olha só. A bola ia para fora. Pegou na trave e entrou. Gol salvador. 1x0 para o Real Madrid. Isco tocou. Bale. Hunter. Tem marcação muito forte. Gira. Bonito. Vai. Ascensio. Dá uma deixadinha no Modric. Modric. Toca no Ascensio. Ascensio gira. Bola chega no Carvajal. O Carvajal. Tem o Bale. Vai passando no Real Madrid. Que nem no gol passado. Modric. Bateu de fora. Pega na zaga. E final de jogo. Vitória. Suada, hein, manos. Mano, está muito difícil aí. Jogando com essa galera toda. Mas a vitória veio. E com o gol do mito. Estamos novamente aqui no menu principal. E já temos treino. Então vamos lá. Vamos treinar. Então vamos lá. Vamos fazer treino aqui com o meu parceiro. Que é o Ascensio. Eu não entendi o que tem que fazer. Ah, só pode dar um passe para o gol. É isso? Olha que finalização do Ascensio, mano. Que isso? De novo o Ascensio. Vai, Ascensio. Capricha. Boa. Mano bem. Espera aí. Sempre o Ascensio que vai bater? Não. Quero chutar também. Ah. Vamos ver. Agora, Hunter. Boa. Tabelinha foi boa ali, hein. Bola chega no Hunter. Cruzado, Hunter. Cruzado. Bateu. Tirou do corto A, hein. Vamos. Ah, está impedido, acho. Tem que cuidar disso. Ascensio. Vamos, Ascensio. Ah, não perde, Ascensio. A nossa última chance. Recebeu. Ih, dominou mal. Hum, Casemiro tirou. E tiramos nota B. Ainda assim foi bom. Agora é um contra um. Detalhe. Contra o Sérgio Ramos. Se o Hunter der mole, o Sérgio Ramos vai levantar até a alma do Hunter. Vai. Boa. Bem que o Hunter agora foi tranquilinho, hein. Quer dizer, olha. Estamos deixando... O Sérgio Ramos, você vai aonde, filho? Você vai aonde? O que é que eu falei? O cara é muito grosso, mano. Quem é isso aí? Ascensio de novo. Dominou mal. Ascensio está dando uns domínios meio ruins, hein. Agora, boa jogada. Vai. Vamos, Ascensio. O Sérgio não entrou. Bate de direita mesmo. Ah. Bora. Ascensio. Vamos. Saiu bem. Não. Na hora do passe. É esse aqui mais difícil, mano. Isso aí, ó. Agora dá pra fazer alguma coisa. O Ascensio sempre está dando um passe meio ruim, mano. Essa é a verdade. Calma. Vamos ter que girar aqui. Vai vir a marcação. Sérgio Ramos ganhou. Ai, ai, ai. Temos que tentar melhorar isso. Vai de primeira, então. Quase. De novo. Boa, Ascensio. Não, está impedido. Está impedido. Não passa. Agora. Agora entrou, hein. Só que a perna boa dele é esquerda. Vamos. Nossa. Os chutes estão muito ruins, mano. Lançamento lindo. Ascensio. Na trave. E aí? Esse treino aqui foi péssimo. Nota D. Então está em resumo do treino de hoje. Foi meio desastroso, né? Mas o B ali ainda dá pra levar. E olha aí. Temos um... Um meinho jogando de novo aqui. E acho que é jogo da Champions agora, hein? Caraca, mano. Os caras estão passando mal bem. Aquele outro que a gente já fez nessa série aqui não estava... Nossa. Calma. Aí. Roubamos. Aqui não, né? É isso aí, Hunter. Agora quem é que está ali? Eu não sei se é o Whisky ou o Carvajal. Carvajal, você vai mofar muito aí, cara. Essa é a verdade. O Hunter não entra mais, não. Vai ser 23 segundos. 22 segundos. Você mofando aí, filho. Vamos tentar dar uma brincadinha aqui, ó. Deixa eu passar aqui com o Ascensio aí, ó. Aquele habilidoso, ó. Se liga, ó. Vem, vem. Aqui, cadê? O Bale, o Bale. Olê. Ah, Bale. Se deu mal. Se deu mal, Bale. Errou e vai comer o meio ali agora. Porque, com certeza, vai ser difícil ele vir. E acabou, ó. Tiramos A, foi meio que um treino. E o Hunter ficou pouco no meinho. E seguinte, é estreia na Champions contra o Tottenham. Estamos jogando em casa. E, galera, vou fazer um teste. Eu vou jogar só com o Hunter agora. Porque eu estou achando muito difícil jogar só com esses jogadores mentores, mano. Dá muita confusão na minha cabeça. É difícil controlar alguns jogadores, outros não. É bem estranho. Então, vamos aqui com o Hunter para ver. E tá aí, galera. Estreia na Champions League. Real Madrid contra a Tottenham. Bora para o jogo. Estou controlando só o Hunter, hein. Só para vocês ficarem ligados. Vamos ver se vai ser melhor. O Hunter já vem. Já rouba a bola. Toca no... O Bale tabelou com o Hunter. Sai da marcação. Tentou o passe. Chega ali o cara dando o carrinho na hora. Agora vai chegando o Lucas. Tenta a virada. Carvajal tá atento. Boa. Não brinca, Courtois. Hunter, vem buscar. Toca no Asensio. Tabelinha saindo. Vai. Bola no Hunter para frente. Casemiro tocou. O Hunter é veloz. Pedalou. Tira a marcação. Leva. Vamos bater. Hunter. Bateu bonito na trave. Quase que ele faz o primeiro gol dele da Champions, mano. Que jogada. Vamos, vamos, vamos. Bola vem para o Hunter. Ele tentou girar. Bola tá na área. Sai a zaga ali estourando. Hunter, domina. Marcação forte em cima dele. Vai perder. Deu sorte. Vamos passar lá na ponta, mano. Boa bola, Asensio. Devolve no Hunter. Bateu de direita. Pega o goleiro. E bora lá, escanteio. Vou pedir para o Hunter, hein. Já tô vendo que ele tá com vontade. Vai. Tira a zaga. Veio o Hunter. Já pedalou. Tenta o cruzamento ali por baixo. Deu ruim. Olha o Tottenham chegando. O Lucas recebeu na ponta. Pode cruzar. Faz o cruzamento. Ainda bem que o Kane errou. Se não era gol ali. Vamos, Hunter. Que bola para o Asensio. Será que ele chega? Ah, Asensio é meio lento. Agora vamos lá, Hunter. Dominou. Ganhou na força. Toca no Bale. Vamos. Casemiro, devolve. Vamos devolver aqui. Isso. O Bale deixa a bola passar. O Real procura espaço. A marcação é forte. Já puxa para a esquerdinha. Bateu. Bateu mal. De novo vindo o Tottenham pela ponta. Pode fazer o cruzamento. Cruzou. Bola lá atrás. Só um cabeceou. Para fora. Escanteio, na verdade. Cuidado com o descanteio, hein? O Eriksen cobra bem. Eles têm o Kane, que é um ótimo cabeçador. A bola vai no meio da área. Tira. Vamos tentar pegar o rebote. Não vai dar. Vamos, Hunter. Não desiste. Treblou. Tocou bem. Dembélé. Pode bater. Ganhou de mais um. Nossa. Que isso. O chute foi horrível à sorte, hein? Porque a zaga ficou olhando. Vamos lá. Pede a bola, Hunter. Vamos na velocidade. Ganha de um. Ganha de dois. Tem que passar aqui atrás. Tocou no Casemiro. Bale. Cross. Vamos lá. Recebe o Hunter na ponta. Tem que fazer a finta aqui. Levou a perna esquerda. Cruzou. Bale. Cabeceou. A bola vai entrar. Tira o goleiro. E ainda se chocou lá com o jogador do Real Madrid. E é escanteio, manos. Vamos, vamos, vamos. É o Bale. Cobra no primeiro pau. Hunter cabeceou. Fielmo de novo, Loris. Vamos, time. Modric. Asensio. Hunter. Hunter, tocou. Linha tabela. Modric. Asensio. Hunter, gira. Toca no Asensio. Boa jogada, hein? Vai chegando. Linda a bola lá. Pro cross. Cross. Segura. Toca no Hunter. Tem muita gente. Hunter, gira. Ah. Não dava. Ele tá lotado de gente, manos. Vamos ter que segurar essa bola. Tem ninguém pra gente fazer o passe? O Hunter fica segurando ela. Vamos lá. Vamos passar aqui no Casemiro. Casemiro, segura. Toca. Vai. Bateu o Asensio. Quase, quase. É mais um escanteio. Vai lá pra cobrança. O jogador do Real Madrid. Botou lá atrás. Tira. A zaga do Tottenham. A bola vem pra ele. Pro mito. Hunter, puxou pra esquerda. Bateu firme. Olha o gol. Quase, quase. Boa. Melhorou, hein? Esquerdinha tá melhorando. Vamos lá. De novo. Hunter. Escapou. Toca no Casemiro. Casemiro leva. Bale. Não, Bale. Contra-ataque do Spurs. Vai vindo com som. Driblou o Carvajal. Tocou atrás. Dembélé. Os dois times estão atacando muito, mano. Olha só quanta gente na frente. Não. Que isso. Pode bater. Achou aqui a ponta. Bateu forte. Corto lá. Pegou. E é escanteio pro Tottenham, mano. Os dois times estão bem na partida. Olha o cruzamento. Tira daí. Quase que eles fizeram. Bola vem pro Hunter. Já gira. Vai levando. Vamos passar a bola. Botou. Bale. Fez a finta. Toca no Hunter. Hunter. Sai sua perna. Driblou. Cruzou. Faz o gol. Isco. Tá valendo aí. Tá valendo. Tá lá. Eu pensei que tinha sido impedido, mas não foi não. Isco abre o placar aqui. Gol importantíssimo, manos. E a assistência do Mito. É embaçado, não é? Fala aí. Que isso. Deixa eu ver esse replay, por favor. Torcida do Real Madrid vibra muito. E eu também. Tava preocupado. Tava acabando o jogo. Olha o Hunter. Puxou pra perna esquerda. O Isco entrou. Cruzamento foi na medida, mano. E aí o Isco só empurrou pra fazer 1x0 pro Real Madrid. Pra, por enquanto, estrear com vitória na Liga dos Campeões. Golaço. O time do Tottenham vai todo pra frente. Se eles perderem a bola, a gente pode encaixar um bom contra-ataque. Lamela. Toca no tripieiro. Olha só. Eriksen. Eles vão tocando bem. Lamela pode cruzar. Faz o cruzamento. Vem, cortou. Procura o Asensio. Asensio. Tocou mal pra caramba. Asensio e o Hunter tentaram a tabela, mas não deu certo. Vamos, Marcelinho. Não perde essa bola. Casemiro ganha. Ganha. Hum, Jensen fica com ela. Olha só. Vai chegando o som. Marcelo tira daí. Ganha, Asensio. Não ganhou. Vamos ajudar aqui a marcação também. Falta pouquinho pra acabar pra caramba. Pode apitar já, Juiz. Som. Tocou no Kane. Kane protege. Toca atrás. Dembélé. Já passou o tempo, mano. Já passou um minuto. Dembélé. Abriu aqui. Olha o chute. Cortou. Milagrosamente. Salva o Real Madrid. E acaba o jogo. Ufa. Vitória suada. Mas ganhamos. Jogo difícil, na verdade. Não vitória suada, mas ganhamos. Não faz sentido o que eu falei, né? Jogo difícil, mas vencemos. E outra coisa, galera. Na dificuldade que a gente tá jogando, realmente tá muito mais emocionante as partidas. Tá mais difícil. Bora lá continuar. E depois de uma longa espera, você finalmente teve o primeiro gostinho de disputar uma Champions League. Tá aí. Vamos lá. Lembra o que a nossa gente falou pra gente ser mais inflamado, né? Finalmente estou no lugar certo. Você disse tudo, cara. Finalmente. É na Champions League que os melhores jogadores do mundo conseguem evoluir. E eu tô muito feliz de, finalmente, ter essa chance de poder fazer isso. Então você acha que tá no lugar certo? Lugar certo? É lógico que eu acho. Obrigado, Alex. De nada. Bom, voltamos ao menu. Olha só. Temos dois gols e uma assistência aqui, né? No Campeonato Espanhol. Acho agora vai ser jogo do Campeonato Espanhol de novo. Vai ser treino. É treino. Vamos continuar a história com o Hunter? Porque até o momento não apareceu pra mudar o jogador, né? Mudar o personagem aqui da história do The Journey. Vamos dar uma olhadinha aqui nos mentores rapidinho, galera. Se liga. Qualidades. Eu quero ver se a gente consegue equipar. Acho que não, né? Não dá pra equipar nada. É só realmente aqui essa parada de escolher o mentor. Estabeleça a relação de Alex com cada menteiro pra desbloquear um desafio. A gente não conseguiu nem desbloquear ainda por enquanto com o Bale. Então vamos deixar assim ainda. Não temos mais nada que fazer, então bora treinar. Ah, um detalhe. Olha quantos seguidores o Hunter está. 1 milhão e 700 mil seguidores. O cara tinha 800 mil quando começou a série aqui do The Journey 3. Já tá com 1 milhão e 700 mil. Caramba, passa um pouquinho pra cá, Hunter. Que isso? Então vou lá. Bora pra mais um treino. Primeiro treino, então, é cruzamento perfeito. Mesmo que a Kim fez. Vamos ver se o Hunter... Nossa. Mas foi bom, foi bom. Olha aí, ó. Só faltou o gol. Agora vamos botar aqui no... Ah, não. Que isso? Nossa, ainda saiu o gol. O Bale e o Casemiro se enrolaram e ainda saiu o gol. Lá vai, o Casemiro passa pra frente. Não tô entendendo essa, hein. Vamos lá. Agora tem três marcadores. Vamos cruzar aqui no primeiro pau. Vai. Bonito. Quase. Pera aí, vocês vão se mexer? É isso? Vamos lá. Vem, Bale. Bola no Bale. Agora sim. Bale cabeceou. Bolaço. Nossa, mano. Se a gente errar isso aqui, por favor, né? Vai. Cobrou o Hunter. Só fazer, hein? Nossa. O cara perdeu ainda. Bora pro Bale. Bale aqui tá... Já tá ligado como funciona o esquema. Só foi eu falar, né? Não posso falar muito que acontece essas coisas. Quem é esse cara aqui? Chutou bonito? Pra fora. Última chance. Vamos cruzar mais aqui no meio mesmo. Será que foi muito longe? Nossa. Que cabeçada do Bale. Tem mais um ainda. Não acaba nunca esse treino. Casemiro vai chegar atrasado. Não deu. Tudo bem. Não importa. Conseguimos nota A. E agora o treino de pênalti aqui, né? Aquele que a gente fez também com a Kim. E é só acertar o cantinho. Não é difícil. Com a Kim Hunter a gente acertou todos. Vamos ver se a gente consegue também aí com o Alex Hunter. Mano. Se errar é muito azar esse. Vou falar pra vocês. Porque não é difícil, mano. É só mirar direitinho, bonitinho, ó. Que a bola vai. Cantinho. Vamos Hunter. Por favor, não erra. Meu Deus, mano. Eu sou muito ruim. Que isso. Se errar isso aqui, pelo amor de Deus, hein. Boa. Mesmo assim, acho que dá pra fazer um excelente, né? Será? Vai. Deu excelente, pelo menos. E agora é o último. Bate forte. Boa. Tá aí. Nota A. Então tá aí o resumo do treino. Duas notas azadas. Agora sim. Treinamos muito bem. Dia de jogo, novamente, Champions, galera. Contra o Marseille dessa vez. Só pra vocês dar uma olhadinha aqui na tabela da Champions. Tá aí, ó. Estamos em segundo. Porque o Marseille, o Olympique de Marseille, venceu o primeiro jogo. E está com saldo de gol um a mais que a gente. Então é a nossa hora de vencer aí e passar eles, né? E detalhe, vocês estão vendo que o Sporting é outro integrante desse grupo. Então é Sporting, Tottenham, Real Madrid e Olympique de Marseille. Na minha opinião, Real Madrid e Tottenham são os favoritos. Porém, o Tottenham levou azar de enfrentar o primeiro jogo o Real Madrid fora de casa, né? Mas eles podem recuperar nesse jogo. Então, bora lá. Vamos tentar fazer nossa parte. O jogo vai ser na França. Vai ser difícil. Agora sim, autorizada a partida. O Marcelo sai com a bola. Vamos com tudo, hein? Vamos tentar fazer o gol agora, que não saiu no primeiro jogo. Já recebe a bola o Hunter. Pedalou. Toca bonito o Casemiro. Casemiro segura. Toca no Hunter. Hunter. Bateu bonito. Não, 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 não. Isso não foi bonito. Definitivamente não. Bale. Toca no Hunter. Ele puxa. Acha a perna boa. Tocou. Vamos lá, Bale. Pode cruzar. Vamos, Bale. Segura. Vai, Hunter. Puxa a perna boa. Chuta. Bateu forte. Não, nossa bola não está entrando, mano. Isso defesaça do goleiro. E é escanteio. Vou pedir a bola. Marcação não veio. Demorou para cruzar. Vamos, Hunter. Não deu. Tinha dois ali, né? Casemiro. Toca no Hunter. Domina. Puxa a perna boa de novo. Ah, adiantou demais. Boa bola aqui. Tem a ponta, Marcelo. Bolão. Vai chegando o Marcelo. Faz o cruzamento. Será que vai dar para o Bale? Tira a zaga do Marcelo. Vamos. Agora vai, hein? Recebe na frente o Hunter. Tem a marcação. Opa. Isso não é falta? O juiz mandou continuar. Então vamos. Levanta aí, Hunter. Recebe. Tenta puxar para o meio. Quero achar o chute. Não está dando. Vamos passar no Bale. Bale. Bonito passe. Pode bater na trave. Hunter. Faz o gol de esquerda. Perdeu. Veio para a perninha. Ruim. Ah, mano. Dá até para ter dominado essa bola. Se liga. Ah, Hunter. Não pode perder. Bola na frente. Vai vindo o Marcelo. Tovinho. Pode fazer o cruzamento. Ele cruzou. Tira daí, Varane. Que isso. Não me dá susto. Payet. Domina. Toca atrás. Luiz Gustavo. Payet. Devolve o Luiz Gustavo. Mitroglou. Abriu aqui. Amavi. Olha só. Bola sobe o Payet. Casemiro. Tira. Vamos pegar esse contra-ataque? Será que rola? Vamos, Asensio. Consegui fazer o passe. É o Hunter. Como ele gosta. Puxou. Leva para o meio. Tem aqui. O Modric. Modric devolve para ele. Vamos, Hunter. Perdeu de novo. Marcação está fortíssima. Hunter. Pedala. Está marcado aqui de perto. Faz uma gracinha. Dá mais uma pedaladinha. Toca no Modric. Modric devolveu sem eu pedir. Aí me quebra. Hunter recebeu na frente. Boa bola. Vamos, Hunter. Tem que fazer. Tem que fazer uma boa jogada. Está com risco de ser surtido. Puxou. Vamos. Agora. Para fazer um golaço. Não. Não é possível que essa bola não entrou, mano. Esse goleiro está demais. Está quebrando a gente. E é escanteio. Vamos, vamos. Cruzamento vai lá mal. Mal cruzado. Que isso. Quase perdeu a bola. Dominou. Vamos, Hunter. Puxa. Toca bem. Tabelinha saindo. Perdeu a bola ali. Bola volta. Vai. Passa aqui. Devolve. Sai. Bonito. Esquerdinha. Forte. Não. Não foi forte. Jogada foi boa. Mas o chute não foi forte. Que bola na frente. Olha o Varane comendo mosca ali. Parado. O cruzamento é feito. Sérgio Ramos tira. Varane completa. Corto A. Completa. Puxa, gente. Meu Deus. Os passos que os caras estão dando. Aí quebra. Hunter. Toca no Asensio. Ah, o Asensio devolveu sem eu pedir, mano. Esses passos estão quebrando muito. Hunter. Abriu bem para o Asensio. O Asensio tenta. Cross. Ajeita. No Hunter. A bola escapou dele. Está dando tudo errado. Colo na frente para o Hunter. Vamos, Hunter. Tem a marcação. Sai do primeiro. Faz linda jogada. Tocou. Sempre o passo errado. Está passando muito a bola errado. Vai vindo aí. Olha o cruzamento. Tira daí. Final de jogo. Empate sem graça. Poucas oportunidades criadas. Jogo muito difícil, mano. O Marcelo ficou na marcação intensa. E infelizmente não conseguimos vencer. Olha a história, hein? Olha o voo do Hunter. Dava saudade dele já, mano. Ele está bem? Pouco a pouco. Está tudo bem. Ele está adorando a visita. Que bom. Agora eu sei como você se sente antes de um jogo importante. Mãe, você vai ficar bem. Alex. Pia. Lá vem a equipe do Hunter, né? Vem todo mundo junto sempre. Deve ser a senhora Hunter. Catherine. É um prazer. Mia. E esse é o meu avô. Jim Hunter. Dispensa apresentações. É uma honra conhecer o senhor. Não, por favor. Não precisa levantar. Eu só queria apertar a sua mão. Prazer. Quero apresentar o meu assistente, Maximilian Luiz. À sua disposição. E o chefe do departamento de marketing da Vila Nova e Associados, Francesco Exposito. Olá. É um prazer conhecer a senhora. Não achei que ia ter tanta gente assim. Bom, então vamos começar. Então, resumindo. Comparamos o Alex a um lobo. Estamos transmitindo a intuição e a inteligência dele dentro do campo. Juntamente com um instinto matador na frente do gol. Francesco. Bom, pra mim, falar em lobo aqui sugere que o Alex faz parte de uma matilha que não consegue se virar sozinho. Isso, pra mim, não é muito bom. E vocês concordam? O que vocês acham? Ok. Eles estão criando uma marca pro Hunter. E lembra que o Hunter falou que ele queria que a mãe dele fizesse porque a mãe dele tem experiência e tal. Só que a gente do Hunter não gostou da ideia. Então a gente tem que... Peraí, peraí. Vamos botar. Tem potencial. Acho que pode ficar bom. Com certeza o conceito precisa melhorar. Vamos defender nossa mãe, cara. Já que a gente não consegue chegar a um consenso, eu te peço pra fazer ajustes com o que comentamos, Catherine. E eu também vou pedir pra nossa equipe bolar uma alternativa antes da gente bater o Marquitone. Olha, eu acho que isso é justo. Então tá combinado. Bom, fizemos nossa parte, mano. Defendemos nossa mãe, né? Bom, galera, agora vocês estão vendo aqui o Recomendado é Continuar a História do Danny Williams. Então vamos dar passadinha lá e vamos ver o que vai acontecer com o Danny Williams. Agora a gente tá vendo o lado da história pelo Danny Williams, né, galera? É, é, vai ser muito especial. Ah, é o Michael. O Taylor? Aí, é melhor ficar esperto, mano. O histórico dele não é dos melhores, não. Tá ligado? Acho que é melhor não confiar muito nele. Ok, tipo, você virou a minha mãe agora? A gente se fala depois, beleza? Ah, Michael, antes tarde do que nunca. Ah, desculpa, o trânsito tava uma loucura. E aí, como foi? É, tipo, foi bom e bem emocionante. Dá licença. Beleza. Aí, eu sempre te disse que o Hunter é marrento. Me lembra até aquele moleque que era colega nosso? Que se achava boleiro. Como ele chamava? Ei, o Muggers, para com isso. Dois marrentos iguaizinhos. Lembra que o Muggers fazia umas 20 pedaladas e depois caía por ter pisado no cadastro da chuteira. E hoje ele tá onde? Tá perdido em algum time de bairro por aí. Olha, Danny, eu acabei de falar com aquele corretor que é amigo meu. Beleza. A gente te achou a casa perfeita. Quatro quartos, três banheiros, sauna interna e 10% de desconto. Sério mesmo? Tá, e não dava pra ter mandado isso por e-mail? Você não pode morar aqui pra sempre, Danny. Você não acha? Não é exatamente padrão Premier League, né? Essa casa, sei lá, parece de jogador amador. Aquela casa vai te servir de inspiração, entende? Vai mandar a mensagem certa pros patrocinadores. Vai mostrar que você tá subindo na carreira. Que você tá em evidência. Pensa nisso. Eu te ligo mais tarde, Danny. Tá, tá, tranquilo. Beleza. Falou, Michael. Mano, será que o Michael tá aprontando de novo? Também acha. Tá preocupado, mano, o Michael. Vai ter que ficar cabreiro mesmo com... Na verdade, o que eu falei que quem tá preocupado é o Williams, né? E tem que ficar ligado com o Michael. E já caímos aqui direto em treino. E é pra driblar, mano. Vamos ver aí o Williams, que é todo durão, na minha opinião. Vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa aqui. Girou. Boa. Vamos girar aqui de novo. Vai, nossa, que lentidão, mano. Que isso. Escapou. Nossa, ele é muito lento. Também, eu acho que o cara que tá correndo lá é o Aubameyang. Aí fica meio injusto mesmo, né? Não dá nem... Vai, vamos ganhar agora. Vamos, 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 vamos. Não ganhou. Finaliza. Quase perdeu ainda. Tirou A. Caramba. Ótimo. Agora eu acho que é pra fazer passe, é isso? O que que é? Vamos lá. Não, é só pra fazer aqueles circuitozinhos, né? De velocidade, com habilidade. É isso aí. Nada muito complexo. Mas também não é tão fácil assim. Vamos lá. Vamos. Williams, não pode dar mole, Williams. Já volta aqui. Já volta aqui, isso. Quero conseguir um Azinho pro Williams. Ele tem que entrar em evidência nesse Arsenal, mano. Não pode dar mole, não. Eu só quero saber essa história dele jogar contra o irmão. Porque até o momento o irmão do Williams não apareceu no game. Tá aí. Fechamos e tiramos um A também. Tá aí o resumo do nosso treino com o Williams. Tiramos dois A. Ótimo. Continua assim, né? Bom, agora é dia de jogo. Arsenal contra Cardiff. Vamos lá. O Arsenal está em sexto ali com seis pontos. Em dois jogos, duas vitórias. Está muito bem. Vamos pra esse jogo. Vamos ver aí o que espera pelo Williams. E uma coisa que eu lembrei. Esqueci de falar pra vocês, mano. Vocês lembram lá no segundo, terceiro episódio que buou a aparência do Williams. Mudou toda. E eu falei que a chuteira era mesmo. Mas não. A chuteira que a gente tinha escolhido era essa do Pogba. Cadê? Tem uma chuteira do Pogba aqui que a gente tinha escolhido pra ele. Essa aqui, ó. E aí eu tinha voltado a que veio o padrão que é essa que estava até o momento agora. Mas vamos deixar assim a do Pogba. Agora, bora pro jogo. Vamos lá. Começa a partida. Vamos ver aí qual que vai ser esse jogo. Arseneau e Cardiff. Vamos lá, Williams. Já tocou na frente. O Elbeck pode fazer o cruzamento. Ele segura. Faz o cruzamento pra trás. Olha o golaço do Miktarjan. Quase que faz um gol de bicicleta. Que isso, Miktarjan. Tá com moral, hein. Bolão na frente. Vai, Williams. Tenta ganhar. Perdeu. Williams. Carrega. Olha só quanta gente marcando o Williams, mano. Ele perdeu a bola, né? Cabeçudo. Agora, bolão pra ele. Será que ele ganha na velocidade? Olha o drible. Pedalou. Tentou escapar demais. Um não deu. Vamos lá. Segura. Ih, perdeu no corpo também. Vamos acordar pro jogo. Williams. Tocou na frente pro Elbeck. Boa bola. Vai, Elbeck. Não deixa sair isso. Vamos pro cabeceio. Ah, o cara. Dá uma adiantada exagerada, mano. Pra que isso? Vamos que a bola ainda tá aqui. Williams. Bateu. Bateu fraco. Vai vindo o cara de filar pela ponta. Tentou o cruzamento. Errou. Olha o chute. Peter Cech tá atento. Agora tocou e tocou mal. Tá mal o time do Arsenal. Vai, vai o Elbeck. Agora. Olha lá. Mano, os caras erram os passos absurdos. Bola pro Williams. Vamos, Williams. Vamos fazer jogar de V-Docs. Depender deles tá difícil. Williams já driblou primeiro. Perdeu no corpo. Williams tá do grandão. Tá perdendo todas no corpo. É inacreditável. Chaka lançou lá do outro lado o Elbeck. Vai chegar na bola. Eu já tô aqui do ladinho, cara. Não. Era em mim. Miktarin encabeceou. Perdeu o gol. Agora vem. Domina. Protege bem. Vamos, Williams. Vamos jogar bola. Agora jogou bem. Ramsey. Tocou. Miktarin. Ramsey. Bateu forte. Lindo a defesa. Vai. Dá pra aproveitar ainda. O Elbeck pode fazer o gol. Finalmente saiu. Finalmente. Tá louco. Jogo difícil, mano. Jogo truncado ali. O Elbeck tá correndo aonde, filhão? Vai abraçar quem? Não abraçou ninguém. Correu pra nada, né? O Elbeck aproveitou lá. Lindo chute. O goleiro pegou. O cruzamento foi perfeito. O Elbeck cabeçou bem. 1x0 pro Arsenal. Vamos, Elbeck. Passe mim. Olha só, mano. Eu tô aqui livre. Ninguém passa. Agora que a bola chega. Vamos. Devolve. Não, não, não. Vai aprender a passar uma bola, gente. Tá difícil esse time do Arsenal acertar um passe legal pro Williams. Olha aí, vai chegando o Cardiff. Bateu o Zaroff na trave. Tira daí. Olha o cruzamento de novo. Tá viva a bola. Meu Deus, Beleirinho. Não brinca comigo. Pressão do Cardiff. Vamos chegando aqui com o Harris. Faz o cruzamento. Sócrates. Tira isso. Lançamento lá na frente. Será que vai dar? Ozil ganhou. Mas desarmou ali a zaga do Cardiff. Vamos agora. Acerta esse passe. Só quero fazer um gol com o Williams. Tá difícil. Marcação tá extremamente forte. Se o cara passa errado pra variar e a gente perde a bola. Bola lá na frente. Vai, Williams. Domina bonito. Protege. Tudo tem que ser de mais um. Sai bonito. Vai levando sozinho, mano. Já que ninguém aparece jogar com ele. Ele vai levando. Leva todo mundo. Bateu. Cruzado. Bateu firme. Pegou o goleiro. Só assim pro Williams conseguir fazer uma jogada. Tem que ser individual mesmo. Vai, ganha. Bola de novo pra ele. Ó, Williams. Vai de novo, cara. Williams tá com vontade. Bateu fraquinho agora. Williams tá jogando melhor agora no final, hein. Tá se soltando, parece. Olha aí. Pedalou bonito. Tá com liberdade. Bateu forte. Passa perto demais. Mais uma bola boa. Zagueirão foi firme. Ah. Olha o cruzamento. Pode sair. Olha o gol de empate. Peter, check. Williams. Escapou do primeiro. Foi falta, mas ele foi na... Raça na força. Na velocidade. Ganhou de mais um. Williams quer fazer o golaço. Tira dois da jogada. Vamos lá. Será que vai sair agora o golaço do Williams? Bateu firme. Ah. Pra fora. Acaba a partida, hein. Vitória importante do Arsenal. Um a zerinho magro. Mas vencemos, né. Então tá valendo. Bom, galera. Estamos de volta ao menu. E olha só. O próximo jogo aí de Danny Williams é pela Liga dos Campeões. E olha o grupo deles. PSG, Shakhtar e Ajax. Tá o mais difícil que o grupo do Hunter, hein. O que vocês acham? Tá, é o seguinte. O próximo episódio a gente vai provavelmente ter a estreia dele na Liga dos Campeões. Porque esse nós vamos acabar aqui. Então, amigos. Continue deixando o like pra fortalecer sempre a série. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E compartilha o vídeo pra todo mundo. Agora eu vou ficar por aqui. Mas amanhã tem mais. Não se esqueça. Tamo junto. E fui. Tchau. 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 Tchau.